E o Senhor, eu sei que é melhor Eu sei que nada separa ele de mim Não é essa a eternidade onde vai separar ele de mim Quem não entende a tua prova O que é que você morra? Quem não entende A tua prova é que você morra Sabia disso? Boca aí, irmã, baixinho, mais alto A mulher de João Chegou perto dele Se eu fosse você É por isso que quando eu acho que o homem não entende o que Deus está fazendo É por isso que quando eu acho que o homem não entende o que Deus está fazendo Se eu fosse você A mão de sua mãe ele morria Ei, cada um Olha já falando Mulher, deixa eu te falar Não tem nada Não tem ninguém Não existe Não nasceu Não vai ter Ninguém Que me separa Que me separa Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Eu perdi os filhos Eu perdi os meus materiais Eu estou aqui com essa eternidade Permissão de Deus Porque ele me permite tudo Mas eu vou te dizer Ninguém quebra a aliança que eu tenho pra ele Ninguém tem fé Na minha aliança que eu tenho pra ele Oh mulher, deixa eu te falar uma coisa Ele está com aceito O bem de Deus E tu não aceito não O que eu estou falando É como uma louca Deixa eu adorar na lepra Porque ele vai me curar Você que o meu rodo é todo Eu saio Aleluia Eu saio Eu saio Eu rebeco a vida Não foi a perda que separou Só de Deus Não foi a lepra que separou Só de Deus Não foi as palavras da mulher dele Que separou Só de Deus E o que foi Não Nada Eu deixava em casa hoje O senhor Aleluia Falece Dentro do meu coração E ele falava Diga hoje Naquela igreja Que eu não vou pelejar Eles que vai pelejar São eles que vai pelejar Do jejum Da oração Do clareiro Da santidade Do compromisso Da fidelidade Sabe por quê? Porque Jesus falou comigo Diga hoje Naquela igreja Que eu estou contando Diga hoje Naquela igreja Aleluia Que tem muita gente E eu preciso falar isso Aleluia Que antes da pandemia Aleluia Já dava Já dava Já foi depois da pandemia Antes da pandemia Já dava Querendo parar Retroceder Mas não toca Eu não estou tocando Ele Podemia não separa A gente dele Câncer Não separa A gente dele Assalto Não separa A gente dele Irmãos Irmãos Fala pra mim O que tanto Me separa Pecado Oculto Do coração Da mente Redes sociais Aleluia Te separa Te separa Entre as redes sociais E a palavra O que é que está ganhando Entre a santidade E as redes sociais O que é que está ganhando Entre a renúncia Entre a renúncia E as redes sociais O que é que está ganhando Meu Deus Pra falar com ele Você não precisa ter senha Aleluia Pra falar com ele Você não precisa Espera aí Que daqui a pouco Eu falo contigo Ó Pra falar com ele Qualquer hora Qualquer momento Qualquer instante Seja de dia Seja de noite Seja de madrugada Que você chama ele Ele está pronto Pra te ouvir Irmãos Permita O evangelho de Deus Está sendo corrompido Está sendo infiltrado Toma alguma Eu não tenho que se lavar Com umas regras Que não tem aqui Acorda igreja Desperta Jesus vem Eu olhei pra seus irmãos E eu vou falar Quando eu olhei pra elas Que a irmã foi reger o hino Levanta Eu disse Deus Alguma coisa Vai acontecer no meu Deus E eu disse Jesus não vai acontecer Jesus está faltando Alguma coisa E Jesus falou Tá filha Está faltando Presença Está faltando Uma imperação De perdão Está faltando Se abraçar mais Se amar mais Porque eu falo Que vocês não é Inimigas Vocês são Companheiras De guerra Vocês são Companheiras Sabe o que está acontecendo aí? É que duas e três Está infiltrando Que não tinha pra fazer Que ela pega Porque eu não tenho Essa brigada Eu quero dizer Se retomar com ele Quando o irmão É que você não quer Ser bem Levanta Daí Pelo amor Deu E não O que é 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 Segura Sabe que Deus Que é uma família Olha pra elas Posso falar? Aleluia Eu sei que vocês Pararam o peço Eu sei que vocês Pararam o peço Eu sei que vocês Choraram Pra poder cair Só que Deus Ele quer derramar Algo na vida De vocês Jesus falou Filha Todo homem É a mesma coisa Não gosta da roupa Não gosta do coelho Nada combina Nada dá certo Não gosta do coelho 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 Se for mentira Pode Tem que desmascarar Olha Ele Ele Falava assim Sabe que Deus Falou pra mim Olha pra ela Você fala É boa não E Jesus Falou Cadê as mulheres De coelho Filha E fala pra mim Cadê Aqui tem umas mulheres De mistério De profundidade O que faz Que te separou De mim Que tanta da idade É essa Que te separa Que aperta em cima Aperta embaixo Agora Pra que ter competido Nessa idade Se você já chegou Nessa idade Cabecinha Você tem que apertar Você tem que aceitar Ele é 35 É 35 Não é 15 Glória É maravilhoso Pra uma Pra uma Eu não tenho vocês Que a estreia Que o seu limite A estreia A briga É o homem a cagar Aleluia Aleluia Mas você não sabe Eu nem quero saber Eu só sei Quem tá falando Eu vou Primeiro O negócio Tá travado O negócio Tá travado Deus disse Filho Eu quero que elas Tudinhos se abraçam Quero que elas Tudinhos se abraçam Agora eu vou falar Abraçar quem tá sentado Tudinhos se abraçam Eu quero que elas Eu quero que elas Tudinhos se abraçam A Leandro Troca 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 ali as cadeiras Troca Troca Quem tá na frente Não é assim Uma por vez Glória a Deus Tu senta ali E ela senta aqui Já entendeu? Tu senta aqui Tu senta aqui E ela senta aí Já entendeu? Já entendeu como é que ela toca? Já entendeu? Ó Vai, 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 vai E ela senta aqui Bora, bora, voltando rápido Vai, vai, vai Luta Luta Vocês não ficaram nem não, né? Bora, bora, bora Bora, bora, bora Nossa, eles dois Tá muito junto Não, não Não, não, não Isso, não acerta com ela Isso, não acerta junto Não, não Faz aí Olha que a cara brilha, tá? Vai que Deus ativando Ligamente pra você ficar internado Glória! Glória! Aleluia! Aleluia! Uma vez eu vi você Eita glória! Cuidado, monte de mulher Mãe Paula, você vai cuidar das mulheres Isso é legal É um instante tão grande Não aceitado com nada Não combinado com nada Respeita a tua dirigente Aleluia! Aleluia! Respeita a tua regente Aleluia! Um dia Deus pode te levantar como dirigente e como regente Dirigente e regente Se você não respeitar, você nunca vai ter respeito lá na frente Porque tudo que a gente plantar A gente um dia vai com ela Glória a Deus! Eu vejo Deus curando algo dentro de você, irmã Você acredita nisso? Glória a Deus! É ela, viu? Deus está curando você, irmã Aleluia! Jesus te entende, te confunde, viu? Só Jesus sabe como que tu tá pra estar sentada Reparação Ela para assim, eu canto reparar Pra estar sentada E só Jesus sabe o que foi que tu ouviu Repubi Babalha! Mas ele manda eu te dizer Aqui é tarde de saber que eu sou Deus, viu? Porque eu tô entrando hoje nessa guerra Na bubi É pra partir a campo E tem mais, eu vou falar mais E quando acabar o negócio não é pra entregar nada Não é pra entregar nada Não é pra sair daí É pra ficar aí Repá! É! Todo mundo é a mesma coisa Acabou com o preço eu desisto Acabou com o preço eu deixo Fica aí, irmã Que você vai crescer mais! Daqui uns dias O Todo Poderoso Ele vai, ó Depois é uma rosta Confirmação Aleluia! Aleluia! Não fique com medo não Porque viver pra ele é lucro E morrer com ele é lucro E pra você não se perder Ele vai, ó É no tempo dele, meu Vai lhe dar um abraço noito Vai te dar um abraço Então com a gente ser abraçado por Jesus Quem era hoje, né? Nós já pudéssemos sair daqui já direto pra lá Oh, que maravilha aqui ser Que coisa linda que ia ser Olha Deus Bora, de duas e duas, abraçadinha Bora, bora De pé, de pé olhando dentro do olho Tem a palavra perdão aí? Tem a palavra perdão aí? Não, não é de duas, não é pra soltar não É pra ficar, abraça essa senhora aí Abraça ela, abraça ela Essa mulher de Deus Abraça ela Ficou alguém sem? Você? Vem aqui, você é minha voz Vem cá, meu irmão Meu Deus, aleluia Eu sou que foi Já tá caído? Eu sou que foi Já tá sendo liberado? Já tá falando, já tem a sua companhia, né? Eu sou que foi Eu sou que foi Eu sou que foi Eu sou que foi É meu Deus Eu sou que foi A gente tem a sua mãe Eu sou que foi Eu sou a tua presença Mas aqui daí também pode sentir Mas aqui daí também pode sentir Nada de separador Não é qualquer coisa que te separa Não deixa ninguém a cabeça me forte Não deixa ninguém a cabeça Não deixa ninguém a cabeça Não deixa ninguém a cabeça